e e embora só salvinho galera de novo começando daquele jeito já tá aqui na voz esquece vamos dar um grau aqui na frente de casa a gente vem aqui colou aqui logo é aqui mano sumidão do canal aí ó deu um talento na bike dele ele deu um talento na bike dele né aí ó vai que tá filha agora tem que representar no grau freita do toque dianteiro também tirou a ferradura velho é nóis já segue o eric aí no instagram eric do grau andelani dele esquece só seguir vamos dar os graus em eric bora bora esquece tamo junto rapaziada vamos vamos tentar afirmar alguma coisa aqui pra vocês será que serve um grau tá ventando pra caramba anota a placa aí rapaziada da moto do eric e manda a multa a placa é lá na digas vamos filmar os graus em aqui né mas tamo aqui o cadu foi embora que ele ia para o aniversário colou também mas já foi embora e trava na pose chum chapa no zoom dá o close mano para quem tá perguntando o que que é isso aqui na minha roda é grafite não é adesivo galera tem um vídeo aí no canal mostrando para você surpresa fala para os caras eric que isso aqui não é grafite adesivo fala para a galera aí que isso aqui não é grafite adesivo adesivo como que eu fiz que que eu fiz rapaziada cortei os adesivos quadradinho lá do canal no youtube tirei a bicicletinha velha que o cara tinha colocado cortei em quadradinho bateu a idéia de colocar na roda e ficou chave aí ó e o eric tá dando os graus aí esquece mas vamos aqui no canal ó A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mega não apoia o seu ferrho O que você tá aprendendo aí? Luzura, tá uma rotura Eu vou levar essa merda na cabeça Aí galera, tô tentando gravar um vídeo aqui na rua Mas tá difícil, mano Muito carro, muito vento Porque aqui é muito alto, mano Tá ventando pra caramba Mas tá saindo uns graus de murcho Só salvinho, galera, é isso aí, ó Esquece, tá aí o Eric O melhor do grau aqui, esquece O cara mais pica do grau da quebrada, esquece Ó, boné, todo lacoste com adidas Timberlandia com roupa do... Com roupa da... Com a roupa do exército Eu não tô ligando pra nada, mano Só salvinho, galera Passando aqui pra finalizar mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui like pra fortalecer Já me segue no Instagram, primeiro link na descrição O segundo link é o Instagram do Eric Segue o Eric lá também, firmeza Tamo junto, é nóis Deixa seu joinha, gostou do vídeo Tá ligado, né? Deixa seu comentário Tamo junto Só força Obrigado pra você que tá assistindo até aqui Só salvinho E, mano, até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Clica do lado aí Vai ter a playlist de bike vlog Vai ter um vídeo pra vocês também Tamo junto Curte aí Acompanha nossos conteúdos Só um salvinho pra geral Que tá acompanhando nós aí, firmeza Obrigadão Tamo junto Só um salvinho Mano, tô feliz demais, galera Tamo chegando nas marcas aí Dos 70 mil seguidores Quero agradecer geral, mano É... Mão satisfação, firmeza Pra quem não tinha nem mil seguidores Nem mil inscritos, mano É muito gratificante A essa marca que nós estamos chegando aí, mano Quase 70 mil Quero agradecer demais, galera Vocês não sabem o quanto que eu tô feliz Então, vamos pra cima Marcha nos conteúdos Marcha nos vídeos Quero que vocês fortalecem daí Que nós fortalecemos daqui, firmeza Tamo junto E até o próximo vídeo E... Fui! Satisfatório Fui, rapaziada